Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como funciona o Google AdSense, que é para você divulgar qualquer tipo de produto, tanto produto quanto serviço. Porém, hoje eu vou te mostrar como funciona a divulgação de produtos para vender como afiliado. Então presta atenção em tudo que eu falar para que você não configure nada errado e fica comigo até o final do vídeo que eu vou ter várias dicas, várias sacadas para que você tenha sucesso no seu anúncio. Eu sou o Jorge Citrajano do projeto Evolução Business. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Então para a gente iniciar, eu vou te dar aqui um curso de Google AdSense para afiliados. Você vai vender qualquer tipo de produto dentro do Google. Como funciona? Basicamente o Google, você vai pagar o Google para que ele apresente o seu produto, serviço ou até mesmo a apresentação de uma marca. Nesse caso especificamente, eu vou falar da venda de produtos. Aí eu vou dar algumas observações para que você não cometa nenhum erro e tenha sucesso o mais rápido possível. Então para você iniciar, você vai acessar esse site googleadsense.com. Esse é o site do Google. O que é que você vai fazer? Primeiramente você precisa ter um e-mail do Google. Então você vai vir aqui e vai ou começar ou acessar a sua conta. Depois que você acessar a sua conta, você vai vir para uma tela como essa. O importante aqui é o seguinte. Aqui o Google, ele basicamente, quando você está iniciando, ele te força a criar uma campanha inicial. Você pode criar uma campanha qualquer só para sair dessa tela e ir para a tela profissional. E aí depois você realmente cria uma campanha bem otimizada, bem organizada. Porém, fica atento ao seguinte. Quando você chegar a essa tela, você não escolhe nenhuma dessas opções. Você vai vir para aqui, nesse linkzinho aqui. Você é um profissional de marketing? Altere para o modo especialista. Então você vai alterar para o modo especialista como se você já soubesse fazer. Então ele vai vir para essa tela. Eu não vou fazer aqui. Eu vou fazer de uma conta que eu já tenho para você entender como funciona. Porque tem algumas observações que eu preciso passar. Então, depois que você criar a sua campanha lá de teste, só para o Google realmente liberar a plataforma. Você vai vir para essa tela aqui. Essa é a tela real. E a partir daqui, você vai começar a criar a sua campanha. Como vai funcionar? O primeiro passo, você vai vir aqui. Nova campanha. Clica. E nessa primeira tela aqui, você vai escolher qual é o objetivo da sua campanha. Aqui eu aconselho que você faça o seguinte. Eu sei que você quer fazer venda. Porém, você vai colocar o tráfego para o site. Vale lembrar o seguinte. Toda vez que você passar o mouse em cima de uma delas, elas vão te dar a informação. Então é importante que você leia todas as informações. Para ficar mais objetivo, você vem aqui. O tráfego para o site. Na segunda etapa, você vai criar uma campanha para a rede de pesquisa. Como funciona isso? Eu tenho aqui já uma aba aberta. É o Google, normalmente, você, por exemplo, alguém pesquisou pelo nome de um produto. Vão aparecer vários anúncios. Esse ADzinho aqui na frente é anúncio. Os primeiros resultados são anúncios. Então aqui é um anúncio. Aqui também os quatro primeiros são anúncios. Então alguém está pesquisando no Google, independente de que seja curso de violão, curso de inglês, curso de artesanato. Aqui o Google vai apresentar essas respostas, essas possibilidades que algum afiliado está fazendo anúncio para esse produto. Nesse caso aqui, vale uma observação. Por que eu escolhi esse produto? Só para lembrar que você precisa, quando for escolher o produto, ver se o produto permite que você faça um anúncio no Google. Nesse caso aqui, esse produto não permite. Esse é o produto que eu divulgo. Inclusive, se você quiser conhecer esse produto, o primeiro link aqui na descrição eu vou deixar para você conhecer o produto. É um treinamento que te ensina a criar um negócio na internet. Inclusive, tem um módulo só de Google AdSense, se você quiser conhecer o primeiro link da descrição. Porém, você precisa observar se o produto permite você divulgar ou não. Nesse caso, não, mas eu vou fazer com ele só por exemplo. E no final eu vou e pauso a campanha para não ter nenhum problema com o meu mentor, o meu produtor. Então, o que é que acontece? Essa é a forma da rede de pesquisa. Então, você botou gerar tráfego para o site. Você vem em rede de pesquisa. Ele vai pedir para você colocar o site que você quer gerar o tráfego. Mas isso a gente vai fazer na próxima etapa. Então, você vem em continuar. Então, como funciona? Vão ter as campanhas, que é o objetivo. Qual o objetivo da sua campanha? A gente vai configurar tudo isso. Depois, seria o grupo de anúncios. E dentro do grupo de anúncios, vão ter os anúncios. Por enquanto, a gente está criando só a campanha. Então, aqui, veja que ele já colocou a pesquisa, que é a rede de pesquisa e tráfego para o site. Quando você vem para essa etapa, nome da campanha, aqui é só para identificar a sua campanha. Você está fazendo a campanha para qual produto? Então, você coloca o nome só para identificar. Eu vou colocar aqui o nome do produto. Nesse caso, é o Fórmula Negócio Online. No próximo, aqui ele vai estar perguntando. Você quer incluir os parceiros de pesquisa do Google ou rede de display? Não, porque não é o nosso objetivo. Então, você pode desmarcar essas duas opções sem problema nenhum. Se você tiver interesse de entender como funciona a rede de display e os parceiros do Google, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de trazer esse conteúdo para você. Então, o próximo passo, ele aqui tem mostrar mais configurações, mas você não vai mexer nisso. Pode deixar ele oculto aqui sem problema. Então, aqui, locais. Se você estiver no Brasil, você vai colocar no Brasil. Você também pode colocar opções de locais e gerenciar isso. No nosso caso, não. Que a gente vai vender para todo o Brasil. Idiomas. Deixa português e inglês do jeito que está aqui. Porque tem navegadores que são no idioma em inglês. Então, para você não perder a venda, mesmo que a pessoa esteja no Brasil, o navegador ainda está com o idioma em inglês. Tá bom? Aqui, público-alvo, você não vai mexer. Porque o nosso objetivo aqui é divulgar para palavras-chave. Que é quando a pessoa pesquisa. Então, se você segmentar o público, a sua campanha vai ficar bem reduzida. Então, aqui, você não vai mexer em nada. Próximo passo, o orçamento. Eu costumo fazer o quê? Ou eu coloco metade do valor da comissão, ou mais ou menos um terço. No caso desse produto, que é uma comissão interessante, eu vou colocar aqui R$50,00 por dia. Não é um terço da comissão. Se fosse um terço da comissão, seria mais ou menos uns R$90,00. Mas eu vou botar R$50,00 só para você entender. Então, o valor médio que você quer gastar por dia, eu vou colocar aqui R$50,00. Próximo passo, as lances. Aqui, geralmente, as pessoas deixam em conversões. Mas perceba comigo. O Google ainda não sabe quem é o público para qual ele vai divulgar. Então, inicialmente, ele tenta divulgar para todos. Para que ele entenda quem é o público. Até começar a gerar conversão. Depois que começa a gerar conversão, ele entende qual tipo de público tem interesse no seu produto. Então, o que é que vai acontecer? Nesse caso aqui, eu aconselho que você venha aqui. Você pode selecionar uma estratégia de lance. Você clica aqui nesse azul. E ao invés de maximizar conversões, você vai em maximizar cliques. Essa é uma estratégia que eu aprendi e comecei a empregar. E deu muito certo. Pelo menos no início. Depois que gerar algumas conversões, pelo menos umas 8, 10 conversões, que é a venda. Aí você pode vir tranquilamente aqui e mudar para só conversão. E aí o Google, ele já tem informação suficiente. Que é para saber qual tipo de público tem interesse no produto. E ele aí vai começar a apresentar para públicos que tem o mesmo perfil daqueles que compraram. Tá bom? Então aqui. Próximo passo, definir o lance máximo. CPC, que seria o custo por clique. Como é que você consegue saber o CPC de um produto? Eu ia até esquecendo. É importante que você veja se o produto que você vai divulgar tem demanda. Isso é muito importante. Então como é que você sabe se o produto tem demanda ou não? Tem uma plataforma chamada Uber Suggest. É uma ferramenta muito interessante. Ela te dá, além do volume de buscas para a palavra-chave, ela te dá também algumas palavras importantes que a gente vai usar mais na frente. O conselho que eu lhe dou é, quando você estiver pesquisando um produto, para escolher um produto, pegue o nome do produto e coloque aqui para ver se tem demanda. Se não tiver demanda, não é interessante divulgar no Google. Tá certo? Isso é uma observação muito interessante. Então eu vou colocar aqui para você ter uma noção de como funciona essa plataforma. Nesse caso, nesse produto, tem 18.100 pessoas pesquisando no intervalo de um mês. Muito bom, muito interessante. Mas se o produto estiver por ali entre 2.000, 2.500, 3.000, já está bom para anunciar tranquilamente. Além disso, mais abaixo, ele te dá outras palavras que as pessoas também estão pesquisando. Essas palavras que a gente vai usar mais na frente e eu vou te mostrar porquê e como. Então agora eu vou ver se tem demanda para o nome do produtor. O nome do produtor, que é Alex Vargas, também tem muita demanda. 12.100 pessoas por mês pesquisando. Além disso, para você saber o CPC, essa plataforma também vai te mostrar aqui o custo por clique. No caso desse produto, está alto porque a demanda dele é muito alta. Mas geralmente fica ali entre R$2,00, R$2,00 e pouco, R$3,00, certo? Então nesse caso aqui, você deveria colocar uma média de R$5,00 e pouco. Nesse caso eu vou colocar aqui R$5,00 no máximo, certo? Então, o que é que vai acontecer? O Google tem R$5,00 para gastar pelo clique. É um CPC muito alto para esse produto. Tem produtos com CPC mais barato, certo? Mas só para fins didáticos, para você entender. Mas sempre avalia o CPC do produto. Geralmente até uns R$2,00 já está bom demais, certo? Continuando. Aqui não, não mexe nada, extensões, nada disso aqui a gente vai ver agora. A gente vai ver mais para frente. Principalmente em frase de destaque. Então você vem em salvar e continuar. Agora a gente começou a configurar os grupos de anúncio. Então nos grupos de anúncio aqui, você pode colocar para identificar do jeito que você achar melhor. Eu vou botar aqui grupo 1. Você pode fazer mais de um grupo. Você pode fazer o grupo 1 só para palavras-chave, o nome do produto. E o grupo 2 só para o nome do produtor. Como funciona? Você precisa anunciar para as palavras fundo de funil. É o nome do produto ou o nome do produtor. Por quê? Quem está pesquisando pelo nome do produto, tem um potencial muito alto de compra. A pessoa que pesquisa direto pelo nome do produto, ela já passou por todas as etapas e descobrir qual produto soluciona o problema dela. Então se ela vai lá no Google e pesquisa o nome do produto, é porque ela quer comprar. Então é interessante que você use palavras-chave com o nome do produto e o nome do produtor. Isso a gente vai começar a fazer nessa etapa. Pode ser o nome do produto. Conselho de você faça pelo menos dois. Ele pede para você inserir aqui o URL. A gente não vai fazer nada disso. A gente vai colocar as palavras-chave. Aí uma observação interessante. Aqui abaixo ele já mostra para você algumas informações de como funciona. Eu vou te mostrar como funcionam essas observações. Se eu colocar aqui o nome do produto, só o nome do produto, sem nenhuma informação, isso aqui seria de correspondência ampla. Então o que é que vai acontecer? Qualquer coisa que a pessoa pesquisar antes ou depois, o seu anúncio vai aparecer. Então tem que tomar cuidado com isso. Vamos supor que a pessoa pesquisou lá a fórmula negócio online grátis. Aí o seu anúncio também vai aparecer. Você não pode deixar em correspondência ampla. Então como vai funcionar? Você vai pegar a palavra-chave principal e vai colocar entre colchetes. Porque isso seria a correspondência de palavra exata. A correspondência exata da palavra-chave. O seu anúncio só vai aparecer se alguém pesquisar exatamente essa palavra aqui que você colocou. Entre colchetes. Certo? Então você tem que buscar as palavras principais do produto para adicioná-las aqui em palavra-chave. Finalizado isso aqui, você vem em salvar e continuar. Você pode adicionar um novo grupo que seria para o nome do produtor. Ou você pode só em um grupo colocar também o nome do produtor. Que seria a fórmula negócio online Alex Vargas. Então depois que você colocou todas as palavras-chave do seu produto, as que realmente geram venda, você precisa avaliar isso, as palavras que geram venda. E eu vou te mostrar mais à frente as palavras-chave negativas que você precisa adicionar para que seu anúncio não apareça e você não fique perdendo dinheiro com isso. Certo? Então finalizei aqui, você vem em salvar e continuar. Agora é a hora da criação dos anúncios. Você já configurou a sua campanha, você já configurou o grupo de anúncio e agora a gente vai para a criação dos anúncios. Então como é que você vai fazer? A primeira coisa que ele te pede aqui é o URL final. O que seria esse URL final? Aqui não é o seu link de afiliado. Presta atenção nisso. Não é o seu link de afiliado. O seu link de afiliado vai vir aqui, opções de URL, modelo de acompanhamento. É aqui que você vai colocar o seu link de afiliado. Esse link aqui é depois que o link de afiliado redireciona. Eu vou te mostrar como funciona isso. Esse é o meu link de afiliado. Eu vou copiar aqui e vou colocar ele no navegador. Pronto. Veja que aqui ele redirecionou e agora está com o site do produto. Então o que é que você vai fazer? Você vai copiar todo ele e agora você vai colocar aqui o URL final. Esse é o URL que você tem que colocar. Ok. Coloquei o URL final. Ele já inclusive colocou aqui. Aí ele pergunta o caminho. Você pode colocar aqui tipo curso online, FNO oficial. Veja que no anúncio vai ficar assim. Fórmula, negócio online, ponto digital, curso online e o restante você é FNO oficial. Próximo passo. Ele está te dando mais ideias de palavras-chave que são bem interessantes. Mas aí você pode ver inclusive aqui mais ideias. Então a gente vai agora criar o anúncio. Veja que vai ficar dessa forma o seu anúncio. Isso para celular. Se você quiser você vê ele do lado para computador. Certo? Eu vou deixar ele aqui para celular. Então aqui o primeiro título. Tudo que a gente fizer aqui ele já vai adicionando aqui. Fórmula negócio online é o título 1. Veja que ele já colocou aqui no anúncio. No título 2 eu vou colocar aqui criar o negócio de sucesso. O título 3 é o que menos aparece. Então eu aconselho que você coloque uma informação separada. Que não seja o complemento. Pronto. Então o título 1 ficou o nome do produto. O 2 ficou criar negócio de sucesso. Isso vai depender do seu produto. E o 3 ficou FNO Alex Vargas oficial. Você pode criar outros títulos que o Google vai ficar rotacionando. Mudando esses títulos o tempo todo. E aqui agora a descrição do produto. Veja que ele já te dá algumas informações do produto. Porque você já colocou o link lá. Então você pode usar algumas descrições. Fórmula negócio online, desconto mais bônus. E você ainda pode acrescentar. Esse é o primeiro. Descrição 2. Criação de negócio pela internet. Mais marketing digital. Veja que fica aqui a descrição. Você pode colocar mais. Adicionar descrição. Se não souber criar descrição. Você usa a página do produto como exemplo. Agora sim. Modelo de acompanhamento. É o seu link de afiliado. Vou buscar lá o meu link de afiliado. Você vem aqui e coloca o seu link de afiliado. Aí uma dica interessante. Para você saber de onde estão vindo suas vendas. Você vai colocar a interrogação. SIRC igual. Coloca uma chave. E coloca assim. Keyword. E chave novamente. Para fechar. Por que colocar essa informação? Essa informação. Quando você fizer a venda. Você vai saber qual foi a palavra chave que gerou a venda. Então você colocando o keyword. Você vai saber qual foi a palavra exata que gerou a venda para você. Aí você também pode usar o seguinte. Coloca aquela barra. Aquela barra reta. Abre a chave de novo. E você bota assim. Device. E fecha. Isso significa o que? Qual tipo de aparelho foi comprado. Se foi de celular. Se foi de notebook. Se foi de tablet. Enfim. Ele vai te mostrar o tipo de aparelho. Então só para recapitular. Você coloca interrogação. Depois do seu link. SRC igual. Coloca uma chave. Keyword. Barra. Chave novamente. Device. Certo? Dessa forma você vai saber de onde veio a sua venda. Também se você não colocar. Não tem problema nenhum. Você vai vender da mesma forma. Continuando. A partir daqui você não vai mexer em mais nada. O seu anúncio está criado. Então o que você vai fazer? Você precisa criar outros anúncios para fazer teste. Cria pelo menos uns 3 anúncios. Ele vai te dar aqui. Opções de você criar mais de um anúncio. Para você ver qual anúncio está performando melhor. Então você consegue criar pelo menos 2 ou 3. E aí você vai vendo qual está sendo melhor. E os outros você vai em pausa. O anúncio vencedor. Você deixa ele rodando naturalmente. Então aqui eu terminei o anúncio. O anúncio vai ficar dessa forma aqui. No computador ele vai ficar dessa forma aqui. Então você finalizou. Você vem aqui. Ou se você colocar concluído. Ele vai pedir para criar outro anúncio. Para que o seu anúncio seja criado. Eu não vou criar. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então eu venho em salvar e continuar. Pronto. O seu anúncio está criado. Aqui são todas as informações do seu anúncio. Você vem em publicar. Pronto. O grupo de anúncio está ativo. Aqui ele mostra as palavras-chave do anúncio. Certo? E aqui ao lado ele mostra o anúncio. Tudo isso aqui são informações que ele vai te mostrar. Tá? Por enquanto está em revisão. Finalizamos o anúncio. Agora o que é que você precisa fazer? Primeira coisa. Adicionar palavras-chave negativas. Ele aqui já te mostra. Palavras-chave negativas. Você clica. E você vai adicionar as palavras negativas. Quais são as palavras-chave negativas? Vou te mostrar uma coisa aqui. Quando a pessoa está pesquisando Fórmula Negócio Online. Veja que aparecem vários outros termos. Login. Quem está pesquisando o login. Já tem o produto. Mas ou esqueceu a senha. Ou realmente não está sabendo como entrar. Algum problema. Download. Quem está procurando o download. Quer baixar o produto. Mas o produto não é de graça. Como é que a pessoa vai baixar? Outras palavras também aqui. O curso Fórmula Negócio Online vale a pena? Quem está pesquisando por vale a pena. Ele ainda não tem a intenção de compra. Ele está vendo se o produto realmente vale a pena comprar ou não. Então são palavras que você precisa negativar. Então o que é que eu vou fazer para facilitar a tua vida? Vai ter um PDF aqui abaixo. Com todas as palavras-chave negativas. Principais. Para você já usar no seu anúncio. Tranquilamente. Para a gente não perder muito tempo. Então vão ter pelo menos as principais. E o que eu aconselho é que depois que o seu anúncio estiver rodando. Você tem que avaliar esse anúncio o tempo todo. Porque vão aparecer alguns termos que realmente não são interessantes para compra. Que aí você vai precisar estar negativando esses termos o tempo todo. Para não perder dinheiro. Tá certo? Palavra-chave negativa. Vou botar só alguns para você ter noção. Grátis. De graça. Gratuito. Baixar. Tudo isso são palavras que não interessam. As pessoas que pesquisam por isso não querem comprar. Então você vai colocar a maior quantidade possível de palavras negativas. Para você não perder dinheiro com isso. Depois que você colocar todas as palavras negativas. Você vem abaixo e salvar. Então aqui estão todas as palavras negativas que você colocou. Então aqui está ok. Todas as palavras-chave negativas. Você volta para a sua campanha. Aqui está a sua campanha. Agora a gente vai aprender como colocar extensões. Para que o seu anúncio fique mais rico e seja encontrado mais facilmente. Como é que você vai fazer? Você está aqui na sua campanha. Está vendo aqui o anúncio. E abaixo tem todas as extensões. Clica. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar as extensões. Você vem no mais. E aqui. Extensões frase destaque. Veja onde vai ficar aqui as extensões da frase destaque. Então o que é que você vai fazer? Esses textos de frase destaque. Você pode usar as informações que estão no produto. Menos de 1,70 por dia. Essa pode ser 1. Veja que ele já vai colocando aqui. Isso vai ficando mais rico ainda o seu anúncio. Coloque aqui em 12 vezes no cartão. 7 dias de garantia. E aqui você pode ir adicionando mais frases de destaque. Para que o seu anúncio fique bem organizado. Mas eu não vou fazer para não ficar muito grande. Então eu venho aqui em salvar. Pronto. Agora o seu anúncio vai ficar dessa forma aqui. Está vendo? Fórmula Negócio Online. Criar Negócio de Sucesso. FNO Alex Vargas Oficial. Isso aqui são as descrições. Menos de outra coisa. Essas frases de destaque aqui. Ele vai ficar alternando. Então. Menos de 1,70 por dia. Curso 100% online. Em 12 vezes no cartão. 7 dias de garantia. Então veja que o anúncio já ficou bem interessante. Tem 4 extensões aqui. Você pode inclusive adicionar mais extensões. Ou então usar extensões automáticas. Agora o que é que você precisa fazer? Você precisa criar o pixel e colocar esse pixel na Hotmart. Como é que vai funcionar esse pixel? Eu vou te ensinar agora. Para você criar o pixel, você vem aqui. Ferramentas. Você vem em conversão. Conversões. Aí você vem nesse maisinho aqui. Adicionar. Você escolhe aqui. Eu quero site. Então agora vamos escolher. Selecionar ação para acompanhar. Você quer o que? Compra. Você clica em compra. O nome da compra. Você coloca aqui o nome da conversão. Só para você ter como exemplo. E saber de onde é. Eu vou colocar aqui FMO. Aí você valor. Você bota aqui ó. Usar o mesmo valor para as convenções. Aí aqui. Nesse valor aqui. Você coloca o valor da comissão. Próximo passo. Contagem. Você deixa em todas. Pronto. Aqui você não mexe mais em nada. Você vem em criar e continuar. Aí você agora vem ó. Instalar a tag por conta própria. Você mesmo vai instalar a tag. Tá aqui ó. Como é que vai funcionar? Primeira coisa. Ele não deixa você selecionar. Então você copia tudo. Coloca aí no bloco de notas. Ou no Word. Tanto faz. Eu vou colocar aqui. Essa é a pixel de conversão. Como vai funcionar? Eu vou lá na Hotmart. No caso aqui. Eu estou com o produto da Hotmart. Então eu vou te mostrar pela Hotmart. Tá? Então você vem aqui ó. Ferramentas. Você vai procurar pixel de rastreamento. Você vai agora escolher o produto. Qual o produto que você quer colocar o pixel? No meu caso aqui é o Fórmula Negócio Online. Continuar. Pixel de rastreamento para qual plataforma? No nosso caso é o Google AdSense. Aqui já tem o pixel de outra aula. Eu vou adicionar o pixel. O que é que você vai fazer? Você vai pegar aquele... Esse númerozinho aqui ó. Cadê? 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 Cadê você? Meu amor. Isso aqui ó. A W. Cuidado que tem uma aspazinha aqui. Para você não pegar aspas. Só dar aspas para frente. Então a W e até a outra aspas. Copia e cola aqui. E agora ele quer o label de conversão. Aí o label de conversão você vem novamente no Google. Ele está mais abaixo. Copia tudo. E cola aí no seu bloco de notas. Para poder pegar só o que interessa. Esse a W aqui ó. Não interessa. A gente já botou. Depois da barra. Você seleciona até a aspas. Não pega aspas. Em copia. E você vem e cola aqui. E finalizou. Você vai em continuar. Não precisa desmarcar nada aqui. Está tudo ok. E concluir. É assim que você cria o seu pixel de rastreamento. Aqui está tudo ok. Certo? Finalizou o pixel de rastreamento. Finalizou aqui. Você volta no Google. E vem em próxima. Pronto. Você mesmo já configurou. Comprar FNO. Vem em concluído. Pronto. Está aqui ó. O pixel já foi inclusive instalado. Está tudo ok. Esquece isso aqui. Que são outras aulas. O que interessa é isso aqui ó. Comprar FNO. Me tira uma dúvida. O que é que você achou dessa aula? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou. Já deixa aquilo legal. E não se esquece. Já se inscreve no canal para receber todo o conteúdo que eu posto aqui com exclusividade. Um forte abraço para você. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.